A gente está vivendo um tempo da tirania da felicidade. A gente precisa ser feliz o tempo todo, a toda hora e a qualquer custo. Isso faz com que a gente encha as nossas redes sociais de fotos com sorrisos plásticos sempre e com frases de efeito para a gente poder se sentir incluído nessa onda de coisas absurdamente motivacionais. A gente vive também debaixo da obrigação do sucesso pleno. A gente vai ganhar o tempo todo e em todos os nossos desafios. Todos os projetos que a gente entrar, certeza que a gente vai ganhar. Nós seremos sempre águias, leões ou outros bichos que mostram força. Não tem espaço mais para a gente ser pomba, por exemplo. Tranquilo, calmo, voo mais baixo. Não, a gente precisa estar sempre voando mais alto e nós seremos sempre agressivos. Esse é o discurso, a gente vive hoje nesse meio. E não estou dizendo que você não deva ir atrás da felicidade, tampouco que você não deva ir atrás do seu sucesso, das suas realizações. A questão é que ninguém é feliz o tempo todo. Ninguém vence o tempo todo. Porque não existe felicidade plena, assim como não existe sucesso absoluto. Essa tirania de sucesso e de felicidade, ela gera, na verdade, vergonha pessoal. Porque a gente se sente inadequado, porque a gente vê um mundo de vitoriosos e a gente olha para a nossa própria história e se sente absolutamente inadequado para viver. Por quê? Eu, pelo menos, sinto. Porque eu não tenho uma sucessão de sucessos para contar para vocês. Não, eu ganho, tem três dias que eu perco, o outro eu ganho de novo, eu caio, levanto, dou risada, choro, choro mais, choro mais, choro mais, depois dou risada. Porque entendo e contemplo a vida exatamente com um sentimento oceânico de que coisas boas vão embora e coisas ruins chegam. Dificuldades se apresentam a nós, elas ficam durante um tempo. E depois nós temos um período de paz, de leveza. E essa é a dança da vida. E se obrigar a parecer feliz é uma tristeza enorme. Você ter que se obrigar toda hora a mostrar para as pessoas que você é feliz é muito triste. É muito triste a gente não ter o espaço exatamente para dizer eu não estou feliz. Não, não está bom. Não consegui. Não deu certo. É maravilhoso ter esse espaço. Aliás, a gente precisa ter essas pessoas. Imagina se você só tivesse ao seu redor pessoas das quais você tem sempre que contar a história de que você pegou o maior de todos os peixes. Toda vez. Você não pode chegar para alguém e falar assim, meu, não deu peixe. Não deu. Mico, fui lá, gastei mó grana. Não, é bom a gente ter amigos verdadeiros que a gente fala, está ruim. E eu não consigo dar o próximo passo. Eu não tenho nem vontade de viver o próximo ano. É muito libertador quando a gente consegue expressar esse tipo de sentimento. Sabe por quê? Porque expressar isso é a gente expressar a nossa humanidade, aquilo que nós somos. O contrário. A gente ficar só no discurso da plenitude das coisas boas é uma insanidade. Então, por mais que a gente não queira, e eu não quero, o dia difícil chega. Ele bate na nossa porta. Não, ele não bate na nossa porta. Ele arromba a nossa porta. E às vezes se instala no meio da sala. Você fala, não era para você ficar aí. Ele fica. Ele fica. Meu, é dificuldade no campo pessoal. É dificuldade no campo coletivo. É dificuldade no teu casamento. É dificuldade na tua faculdade. É dificuldade no teu trabalho. E é fora aquelas dificuldades que são inomináveis. Que a gente não consegue falar. Olha, eu estou triste porque... Então, eu não sei. Aquele esgotamento que a gente não sabe explicar de onde vem. Ainda tem isso. Como é difícil viver assim, mas que bom que a lógica do reino é outra. Que bom que o caminho do reino de Deus, ele não nos obriga a esses sucessos, essas plenitudes. Jesus nos aceita com as nossas incoerências. Jesus nos aceita com as nossas inconstâncias. Porque ele nos aceita com a nossa humanidade. Ele quer que a gente viva a nossa humanidade. Nós não seguimos um homem que se divinizou. Nós seguimos um Deus que se humanizou. Então, a gente precisa fazer isso também. A gente precisa se humanizar. A gente precisa aprender a lidar com os nossos sentimentos. A gente precisa aprender a falar das nossas dores. A gente precisa aprender a dizer que a gente não está aguentando mais. E que o sucesso não bateu na porta da nossa casa esse ano. Porque viver é extremamente complexo. E a gente precisa cuidar da nossa espiritualidade exatamente. Para que a nossa espiritualidade nos ajude nos outros processos da nossa vida. Na nossa caminhada existencial. Eu acho muito legal a maneira como Jesus aborda temas tão complexos da vida. Assim como eu acho interessante como ele está abordando o problema das aflições da vida. Aqui de uma maneira absolutamente humana. Porque ele não está obrigando a gente a ter bons resultados. Ele não está obrigando a gente a ser feliz o tempo todo. Ele não está obrigando a gente a chegar com a planilha e estar com o saldo sempre positivo. Não, ele está simplesmente dizendo o seguinte. A vida, ela é complicada. E você tem que ser íntegro. O que é íntegro? É você ser inteiro. Contemple a possibilidade dos dias difíceis. E contemple a possibilidade de você animar o teu coração diante desse dia difícil. Ou seja, antes de mais nada ele está te chamando para o que? Para a integridade. O que é integridade? É você ser uma pessoa inteira. Você não fica escondendo sentimentos. Em dia de choro você não se obriga a dar risada. Em dia que está doendo você não precisa colocar a máscara do tá tudo bem. A gente precisa olhar na verdade para o nosso coração e pensar. O que é que eu vou falar? O que é que eu vou dizer? Como é que eu vou lidar com isso? Porque quem coloca a cabeça no travesseiro e dorme comigo sou eu mesmo. É que os problemas da nossa vida, eles não são condicionais. Os problemas da nossa vida são temporais. O que eu quero dizer com isso? É que não é se, é quando. É que na vida não é assim, será que eu vou ter problema? Não, é quando. Porque a vida não é assim, será que vai dar ruim? Não vai. Vai. A vida vai dar ruim, mas não desanima. Porque existem processos na nossa vida que eles dão errado. E alguns dão errado por péssimas decisões nossas, pelas nossas omissões. Mas hoje eu não quero falar disso. Eu quero falar da dificuldade que a gente tem na vida, nesse pacote mesmo. A gente está vivo, a gente está vivo. Nós estamos vivos, nós estamos aqui respirando. Então pronto. Então as aflições, elas são totalmente atreladas à nossa vida. Faz parte. E eu falo isso, não é para você se desesperar. Porque acredito que quando Jesus está dizendo, gente, é o seguinte, a vida tem muita dificuldade. É exatamente para a gente não se condenar, porque às vezes a nossa vida não está dando certo, diante de um discurso tirânico de felicidade e vitória constante. Porque a gente tem esse discurso hoje, batendo na nossa porta, claro que tem. E do outro lado a gente tem Jesus dizendo que, não, não é assim. Tem dias que as coisas não saem do jeito que a gente quer. Não se condene por isso. Você simplesmente está vivo. Porque senão são duas coisas. Um é o problema em si. Que você está vivendo. E aí tem o outro. Fruto do discurso, que é qual? Você não é feliz o tempo todo. Pronto, agora tem dois problemas. Você não vence o tempo todo. Pronto, agora nós temos mais problemas. Não, a mensagem do reino de Deus é em falar o contrário. Não, gente, fica tranquilo. A luta está no viver. A grande questão é a minha e a tua disposição em enfrentarmos aquilo que muitas vezes a gente não quer enfrentar. A grande questão é, em boa parte da vida, a gente se colocar a nossa vida à disposição de enfrentar processos que a gente jamais gostaria. Ou seja, não se martirize por não estar cumprindo o status quo da vitória permanente. Isso não faz de você uma pessoa derrotada. Isso faz de você uma pessoa humana. Não se julgue por você estar esgotado e esgotada. Porque isso não faz de você uma pessoa fraca. Isso faz de você uma pessoa que está tentando, que está lutando e que ainda não conseguiu. Ou seja, a gente precisa trazer alguns recados. E acredito que isso que Jesus está dizendo para a gente e soprando no nosso coração é o seguinte. A gente vive num mundo que vai censurar muitas vezes a maneira como a gente vive. E que vai colocar uma etiqueta na nossa testa de derrotado. E que vai colocar uma etiqueta na nossa testa de fracassado. Que vai colocar uma etiqueta pejorativa na nossa testa. Porque a gente não está cumprindo. A questão é ninguém cumpre. A questão é que ninguém é feliz o tempo todo. A questão é que ninguém tem sucesso o tempo todo. Até porque isso seria uma incoerência. Para você sentir o êxtase da alegria, você tem que experimentar a dureza da tristeza. Senão você nem sabe o que é um e o que é outro. Você, para ter a sensação de explodir diante do sucesso, você tem que viver fracassos. Porque senão você nem sabe o que é o sucesso. Porque essas coisas se interdependem. Essa é a dança da nossa vida. Nós precisamos de todos os sentimentos. É a sabedoria judaica do Eclesiastes. Na vida há o quê? Tempo para você viver tudo. Tem tempo que a gente constrói. Tem tempo que a gente destrói. Tem tempo que a gente morre de rir. Tem tempo que a gente morre de chorar. Tem tempo que a gente vence. Tem tempo que a gente perde. E isso acontece por quê? Porque nós estamos vivos. E a gente precisa aprender a lidar com a nossa humanidade exatamente para a gente não se viabilizar diante dos desafios da nossa vida. Então as aflições, elas estão no viver, estão aí. E o recado de Jesus é curto, é rápido, é objetivo, é um Twitter. A vida é curta. Não desista. Se anime. Aí você vai dizer, como? Como que eu me animo? Porque a gente precisa de como, né? Como que eu faço isso? Você precisa parar de negar a sua realidade. Para você se animar, você precisa parar de negar a vida que você está vivendo. E por que a gente nega a nossa realidade? Bom, a gente é obrigado a ser feliz o tempo todo, a representar o papel do sucesso absoluto. E isso pode levar a gente para o processo de negação. A nossa vida está uma bagunça, mas diante do pessoal do trabalho, eu preciso manter as aparências exatamente porque, afinal de contas, o que todo mundo vai dizer lá em casa. Então a gente vai negando a nossa real e a gente cria uma vida paralela de sorrisos plásticos, de frases prontas que a gente não sabe direito nem o que significam, que tem muito na nossa vida, frases que a gente diz e depois fala, meu, o que é isso mesmo, hein? Tem até versículo, repete, fala o versículo, fala, você não sabe nem o que essa palavra significa. A gente precisa ficar em contato com a nossa realidade, por mais difícil que ela seja, sabe por quê? Porque uma mentira contada muitas vezes tem o poder de se tornar a nossa verdade. Se você ficar contando uma história para você muitas vezes, vai chegar uma hora que você vai dizer, essa história é o quê mesmo, hein? E numa dimensão emocional também, a gente começa a contar algumas histórias para a gente mesmo, e chega uma hora que eu estou acreditando em uma coisa que eu inventei. Começou como mentira, e agora? Agora é a minha verdade. A questão é que essa faturinha vem lá na frente, vem alta. Toda vez que você nega um problema, o que você está fazendo? Você está alimentando o seu problema, porque você deixou de tratá-lo, ele só está crescendo. O que é a negação da realidade? A negação da realidade psiquicamente é a loucura. Os loucos, psiquicamente falando, são as pessoas que negam a realidade, eles estão numa realidade paralela. Espiritualmente é deixar de lado a oportunidade de crescer em paz. E todo o discurso de Jesus é exatamente para a gente não flutuar, para a gente não negar nada. O discurso de Jesus é exatamente para a gente colocar o pé no chão. E paz no mundo militar é ausência de guerra. No mundo espiritual é lutar sabendo que Deus é por nós. Ou seja, quando eu nego a minha realidade, eu perco a oportunidade de ter Deus como aliado nas minhas lutas. E eu vou criando um mundo de ilusão, mundo de ilusão, e Deus acredita que não participa de um mundo de ilusões. As nossas lutas, elas podem ser experiências de crescimento. Elas podem. Elas não são, mas elas podem. E negá-las pode ser uma maneira da gente se reduzir existencialmente. Por quê? Porque se você decidir que você vai crescer com as tuas lutas, eu te garanto, você vai. Lá na frente vai ter uma pessoa muito mais casca grossa. Muito mais talhada na vida. Muito mais preparada. Por quê? Porque enfrentou. E o processo de negação da realidade, o quê? Eu me definhando, eu diminuindo, eu diminuindo, eu diminuindo, até a hora que aquele problema me devora e a vida perde completamente o sentido. Ou seja, a negação da realidade é a gente manter aqui, do lado de fora, uma aparência aceitável quando o lado de dentro está numa condição deplorável. E a Bíblia diz pra você fazer o inverso. Cuide do teu coração porque deles procedem as fontes de vida. Coração alegre, ele embeleza o nosso rosto. É o contrário. Eu cuido daqui de dentro. E com as coisas aqui de dentro devidamente cuidadas, não é resolvidas. Para com esse negócio de vou resolver a vida. Não vai. Não, vou cuidar, eu vou colocar atenção, eu vou colocar um olhar. Mas resolver a vida nós não vamos. Vida resolvida é o cemitério. Onde está todo mundo com a vida resolvida. Quando Jesus afirma que as aflições fazem parte da vida, ele está liberando a gente para lidar com a luta da vida, sem a necessidade de a gente ficar usando máscaras. É óbvio que existem momentos que eu preciso respirar a fundo, morder a língua e ir trabalhar. Claro, isso faz parte da nossa vida, tem que pagar nossas contas. Mas eu não posso fazer isso o tempo todo. E Jesus está dizendo, você não precisa ficar o tempo todo nessa tensão, mordendo essa língua para segurar teu choro. Chega uma hora que a gente precisa se derramar e a gente pode fazer isso em paz. Porque ele disse todas essas coisas para que a gente tenha paz. Vila, você está dizendo então que eu posso pegar todos os meus erros, os meus pecados, as minhas culpas e lidar com elas em paz? Claro, essa é a mensagem da cruz. É você pegar tudo que você já fez, todas as suas condenações, essas internas, que inclusive ninguém sabe que quem está te condenando é você mesmo, e você lidar com elas em paz, porque elas também são aflições. E no mundo a gente vai ter um monte, e a gente tem que ter bom ânimo, eu tenho que me tratar bem para eu conseguir me curar. Em paz. É ausência de guerra? Não, é lutar sabendo que Deus está comigo. E às vezes essa guerra não sou eu com o outro, sou eu comigo mesmo. Aliás, a maioria das guerras é a gente com a gente mesmo. E a gente pode fazer isso em paz, porque Deus é por nós. Ah, mas e o que os outros vão dizer dos nossos fracassos? Olha, esse aí é o famoso ema, 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 cada um com seus problemas. Amanhã, todo e qualquer problema que você tiver comigo, bicho, é teu. Porque o problema está em você, não está em mim, eu estou tranquilo. Então o que eles vão pensar? Pô, isso aí é problema deles, né? Eles precisam resolver isso aí na vida deles, porque eu preciso tratar da minha. Ah, então você está dizendo que eu tenho que ser egoísta? Não, eu estou dizendo que você tem que se amar. Eu estou dizendo que você tem que ter autoestima, porque esse é o mandamento de Jesus. Senhor, qual é o maior mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração e de todo teu entendimento, mas existe um outro de igual importância. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se amar é o mandamento de Jesus. E eu preciso cuidar do meu coração sob essa perspectiva. Eu preciso tratar as minhas lutas e os meus fracassos sobre essa perspectiva. Ou seja, eu não preciso negar. Eu posso aceitar e, em paz, ser curado por Jesus, que gosta dos pecadores. Pare de negar e agora pare de se resignar diante da vida. Porque tem gente que corre o perigo de negar. E também tem gente que corre o perigo de se entregar. Porque existe uma diferença muito grande entre perceber a realidade e lidar com ela e aceitar a realidade a todo custo, ou os mais religiosos ainda, como vontade ou plano de Deus. Qual é a sua realidade hoje? Quais questões que você está enfrentando ou quantas que você já desistiu dizendo, ah, perdi. Vou me entregar e deixa pra lá. Sem nem tentar mudar. Não, eu tenho que aceitar a minha realidade pra tentar transformar essa realidade. Não pra dizer, é, pois é. Sabe o que eu acho que a gente tem que fazer na vida? Dar problema pro problema. A gente tem que dar trabalho pro problema. Ó, você vai me dar trabalho? Vamos, eu vou te devolver. Essa doença que bateu na porta, pois é. Ela vai, eu vou dar trabalho. Não, a gente não pode se entregar. Por muitas razões, e uma delas é que, diante das lutas da vida, não se entregar, é uma das mais lindas orações que você pode fazer a Deus de gratidão à vida. Senhor, exatamente porque eu amo a vida que o Senhor me deu, eu não me entrego. Tá doendo, tô triste e não queria. Mas eu vou fazer de tudo pra vencer, exatamente. Pelo pacto de vida que eu tenho com o Senhor. A gente precisa aceitar, lutar, não aceitar tudo que chega a nós como destino imutável. Não cair nessa conversa de que todos nós somos eleitos para a dor. Mas aprender a lidar num mundo que existem dores. Não, isso aqui é da vontade de Deus. Como uma forma de se esconder, ou até como uma forma de justificar os braços cruzados, né? Porque às vezes é bom, né? E aí, vamos reverter isso aí? Não, não, isso é vontade de Deus, eu sou obediente, eu sou medo. Quer dizer, dá um ar espiritual pro problema, entendeu? Então, peraí, você tá me dizendo que essa crise no teu relacionamento é vontade de Deus? Você tá me dizendo que teu filho começou a usar droga e isso é vontade de Deus? São as aflições da vida. Você tá dizendo que o teu desemprego é vontade de Deus? Você tá dizendo que esse câncer é da vontade de Deus? Não, por que a gente não faz outro caminho e dizer que essas coisas, elas estão na vida? E Deus não está na causa do problema, Deus está na resposta, nos dando coragem pra viver e lutar em paz. Não, não acredito que seja a vontade de Deus e afirmo isso pra que você se anime. Onde está Deus? Onde está Jesus nesse texto? Ele tá chamando a gente pra dizer, ó, tem problema sim. Isso faz parte da vida, não se condene. Pelo contrário, o esforço que você tá usando pra se condenar, use pra se animar. Esse esforço emocional todo que você tá usando e te colocando pra baixo, fazendo a sua vida ir embora, não, use pra levantar e tentar. E se der errado, se der errado, você tenta de novo e tenta quantas vezes forem necessárias, porque Deus não se cansa dos nossos começos. Porque Deus não se cansa das nossas tentativas. Porque Deus não tá na causa dos nossos problemas. Deus está na resposta, soprando vida e vida em abundância. Não existe uma felicidade que tá aí, absoluta e plena? Existe. Mas ela é plástica. Mas também existe um tipo de felicidade que ela tá guardada pras pessoas que tentam. A questão é eu preciso ficar de frente com a minha realidade e tratar aquilo que precisa ser tratado. Existe uma felicidade guardada pra quem tenta. Pelo menos é o que Tiago diz pra gente no capítulo 1, versículo 12, assim. Aquele que encara lutas e aflições e as superam é um felizardo. É gente assim que ama a Deus e é fiel de verdade. Eles receberão como recompensa a vida plena. Aquele que encara as lutas e aflições. Ou seja, não é aquele que nega. Não é aquele que vence. Não é aquele super poderoso. Não é aquele que encara. É aquele que enfrenta. É aquela pessoa que diz, não, eu vou colocar minha vida de frente. Eu vou tentar. Essa pessoa é feliz. Agora ela é feliz não é porque ela morre de rir, não. Ela é feliz porque ela tem porquê viver. Ela tem porquê levantar na segunda-feira de manhã. É isso que nos dá felicidade. Felicidade não é a gente morrer de rir. Isso aí a gente tem um momento engraçado. Felicidade é a gente ter porquê sair da cama na segunda-feira. E de repente o que eu preciso é exatamente olhar para a minha vida hoje e falar E hoje eu não tenho porquê sair da cama. Hoje eu não tenho pelo que lutar. Então, mas dentro da gente existe a resposta. Porque Deus está dentro da gente. O que a gente precisa mergulhar para dentro da gente pensar do que é que nós estamos nos alimentando. Porque existe a voz da acusação. Existe a voz da pressão. Existe um monte de vozes. Mas existe a voz de Jesus dizendo tudo o que eu falei para que vocês tenham paz. Tudo o que eu falei para que vocês tentem vencer. E tentem conquistar a vida nesse mundo cheio de aflições. Mas façam isso em passo. Porque eu venci e eu sou por você. Eu quero dizer que uma mente avançada tem algumas características e algumas qualidades de pessoas que são vencedoras. E eu quero dizer para você, querido, que se você não tiver coragem na vida, você não vai progredir. Se você não tiver coragem para sair da sua zona de conforto e invadir o desconhecido, você jamais vai mudar de patamar. E Deus vai te dar oportunidades. Mas eu fico pensando, o que é coragem? A primeira reflexão é que todas as grandes batalhas começam no nosso interior. Antes de você vencer os inimigos, os adversários, as oposições, as barreiras externas, você sempre vai ter que lutar com o medo que está dentro de você. A coragem, portanto, não é a ausência do medo. A coragem é fazer o que se tem medo de fazer. Você não vai deixar de ter medo. Você vai continuar temendo, mas vai fazer o que tem que ser feito. Isso é coragem. Eu quero dizer também que coragem é a ousadia que inspira o comprometimento de pessoas. Pessoas corajosas se tornam líderes. Elas inspiram outras pessoas a caminharem no caminho que ela está escolhendo. Quando um homem corajoso assume uma posição, os demais se aprumam. Liderança é a expressão de coragem que leva as pessoas a fazerem a coisa certa. Coragem inspira. Pessoas bem-sucedidas, elas realizam grandes coisas porque elas não vão sozinhas. Elas inspiram outras. Outras são inspiradas a sonhar o seu sonho e fazem dos seus sonhos o seu próprio sonho. Mas eu quero te dizer que guardadas as proporções, meu querido, todos nós recebemos de Deus oportunidades que quando aceitamos com coragem, vamos ter lutas. Nós vamos inspirar pessoas a se ajuntarem a nós nesses sonhos, nessa visão de transformar alguma coisa. Hoje eu quero te dizer, meu querido, que você precisa ser uma pessoa de coragem. Não importa a tua idade. Na vida, pessoas que não têm coragem jamais serão empresários. Porque ser empresário é sempre um ato de fé, um ato de coragem. Eu quero dizer também que a tua vida progride na proporção da tua coragem. O desejo de segurança coloca-se contra todo empreendimento grande e nobre. Você quer segurança? Não vai progredir. Não tenha medo de que a sua vida chegue ao fim. Mas sim de que ela nunca tenha tido um começo. A coragem direcionada para o propósito de Deus não só lhe oferece um bom início, mas lhe garante um fim extraordinário. Ironicamente, aqueles que não têm coragem de correr riscos e aqueles que a têm, experimentam o mesmo medo na vida. A única diferença é que os que não se arriscam, se preocupam com banalidades. Já que você tem que superar o medo e as dúvidas, faça isso valer a pena. Medo todo mundo tem. Os que nunca fazem nada têm medo, mas de coisas banais. Ai, será que vai chover? Amanhã eu vou pegar uma doença. O outro que está lutando em grandes frontes, será que eu vou ter condições de enfrentar esse inimigo, essa batalha e vencer essa guerra? Já que nós vamos ter que enfrentar o medo, então faça. Vale a pena. Querido, se você está aí hoje, às vezes cheio de talentos, cheio de sonhos, e está sentado no banco porque não tem coragem de abrir o seu próprio negócio, prefere ficar na segurança daquele empreguinho que te dá o salário todo mês, e não tem coragem de começar algo novo, de se arriscar. E Deus está te dizendo, se cavalo passar na sua frente, monte, porque há momentos e pontos de inflexões que vão determinar destinos. Se você perder, talvez ele não passe de novo, ou demore muito para passar. Então coragem é a primeira característica que faz parte do DNA de uma mente avançada, de uma mente que é capaz de suplantar os medos, que é capaz de crer a despeito dos medos. A coragem sem discernimento é inconsequente, porque decisões têm consequências. Decisões determinam destinos. A coragem nos capacita a avançar, mas o discernimento nos diz qual é o caminho certo. Para que a gente precisa de discernimento na vida? Em primeiro lugar, para conhecer a verdade em qualquer situação. O discernimento entre o certo e o errado é o que garante que as nossas decisões não terão consequências desastrosas. Então você precisa de discernimento para tudo na vida. A segunda razão para a gente ter discernimento é para descobrir a razão dos problemas. Todo problema tem uma verdade, tem uma razão por trás. Não basta só ter lógica. Não adianta você ser uma pessoa absolutamente racional, porque pessoas não são só racionais. Quando você tem que administrar pessoas, você tem que entender que elas têm sentimentos. E tem coisas que a tua razão não vai entender. Você precisa ter intuição. Então às vezes a verdade não está 100% clara. Mas quando a gente tem os princípios de Deus dentro de nós, quando alguma coisa se desvia da vontade de Deus, você discerne. Então, entendam, Deus vai oportunizar para você momentos de inflexão, de empoderamento. E você precisa ter coragem, mas precisa também ter o discernimento. Como melhorar o discernimento? O que a gente na prática pode fazer para melhorar? Você analise os sucessos do passado. O que fizeram? Converse com pessoas mais velhas. Eles vão te contar os fracassos, vão te contar as vitórias. E você encurta caminhos. Porque quando você quer vencer numa área, você tem que procurar pessoas da sua área. Olhe para o passado. Aprenda com os erros e com os acertos das pessoas. Quais os líderes que você admira? Aprenda com eles. Leia suas biografias. E a terceira e última qualidade ou característica do DNA de uma mente avançada é o foco. Pessoas sem foco não prosperam. Pessoas com foco são bem-sucedidas e bem-sucedidas a longo prazo. Porque na luta da vida vai ter altos e baixos. Não tem ninguém que não passe por eles. Só que tem aqueles que desistem. Mudam de caminho, mudam de ramo. Tem gente que muda de casamento, muda de esposa, muda de igreja, muda de tudo. Por quê? Porque não aguentam o momento da pressão. Aqueles que têm foco e permanecem correndo atrás daquele alvo. Vão vencer, irmãos. Então eu entendo uma coisa. Quando você tem foco, você abre mão de muitas coisas. Porque focar em algo significa desfocar do resto. Quando você foca na tua mulher, significa que outras não existem. Quando você foca no teu trabalho, você vai dar tempo praquilo. Pessoas que são bem-sucedidas, pode ter certeza. Elas têm foco porque gente sem foco não vai longe. É isso que eu quero dizer pra vocês, queridos. Como explicar o foco de uma mente avançada? Eu penso que tem duas características que têm tudo a ver com foco. Prioridade e concentração. A pessoa que conhece as suas prioridades, mas não tem concentração, sabe o que tem que fazer, mas nunca faz. Tem mil ideias e nunca sai do papel. Conhece a prioridade, mas não tem concentração. Se tiver concentração, mas sem prioridade, possui excelência. Sem progresso. Porque investe no que não tinha que investir. Agora, quando você reúne as duas coisas juntas, o potencial e a vontade, você vai alcançar grandes coisas. Concentre 66%, eu tô falando de dois terços, tá? Em seus pontos fortes. Sua habilidade, seu dom, seu talento, que você faz bem feito. Invista dois terços dos teus esforços nisso. Porque pessoas bem-sucedidas se tornam assim porque dedicam tempo, concentração e foco no que fazem bem, não no que fazem mal. O grande mistério não é que as pessoas estejam fazendo as coisas mal, mas fazerem poucas coisas bem, de vez em quando. A única coisa universal é a incompetência. Os pontos fortes são sempre específicos. Pra ter sucesso, concentre-se em seus pontos fortes e desenvolva-se. É aí que você deve dedicar tempo, energia e recursos. Pode ter certeza que Deus te deu dons e talentos. Tem alguma coisa no qual você é muito bom. E é nisso que você deve investir o seu tempo, o teu foco, a tua concentração. 66% no que eu faço bem. 30% em coisas novas. Porque crescimento equivale à mudança. Você precisa aprender a incorporar, agregar valor a você. Pessoas que não se renovam, que não abrem os horizontes, ficam chatas. Ficam obsoletas. Elas não crescem. Se você não crescer como indivíduo, não crescer intelectualmente, mentalmente, espiritualmente. Se você não crescer, você não vai se desenvolver. Então dedique pelo menos um terço do seu esforço. Para novas coisas. Para aprender coisas novas. Para estudar coisas novas. Para fazer coisas novas. Não se esqueça, na vida, quem não progride, regride. 4% nos seus pontos fracos. Porque ninguém pode deixar de trabalhar totalmente nos seus pontos fracos. Nunca diga assim, ah, eu sou assim mesmo. Não tem jeito, não vou mudar, vou ficar até o fim da vida assim. Muitas vezes esses pontos fracos são os impedimentos para que você rompa na vida. Especialmente quando eles estão relacionados à sua vida profissional, à sua vida familiar. Então eu estou dizendo 4%, porque na verdade eu acho que o principal investimento é no que você já é bom. O segundo maior investimento é na renovação. Mas você não pode esquecer as coisas que você não faz bem. Portanto, para melhorar o seu foco, concentre-se nos seus pontos fortes. Delegue os seus pontos fracos. Identifique as áreas que você faz mal e delegue. E sobretudo, concentre-se no chamado de Deus para a tua vida. Porque se você estiver na vontade de Deus, meu querido, Ele estará junto com você no seu caminho. E quando você for desviar, Ele te traz de volta. Não existe o sucesso verdadeiro, completo, sem Deus no centro da sua vida. E quando você for desviar, Ele te traz de volta.